A operação realizada pelo Detran Goiás e a Polícia Rodoviária Federal conscientizou motoristas que passavam pela BR-153 sobre os cuidados ao volante e a proibição de dirigir embriagado. Com o índice de fatalidade, a embriaguez é uma das coisas que mais causa mortes ou sequelas. Mas não deixa, por exemplo, de ser importante a utilização de celulares, que é uma das maiores infrações que tem. Essa questão do cinto de segurança também é uma coisa que as pessoas, principalmente no interior, não faz uso frequentemente, mas que é uma obrigação que não é só da capital, não é só da região metropolitana, é de todo cidadão que esteja dirigindo um veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos cinco anos foram registrados mais de 10 mil acidentes com 12 mil vítimas e quase 900 mortos nas rodovias federais que cortam o Estado. Em acidentes, todos os envolvidos são submetidos ao teste de alcoolemia e que normalmente tem esse indício. Então o que importa mesmo é que as pessoas entendam se ele quer beber, ele não vai dirigir. Pode ter a certeza que a multa é muito cara, são quase 3 mil reais, você pode ficar até 12 meses sem dirigir e o pior, se envolver em acidente grave ou provocar lesões, nem fiança não cabe. As imagens de imprudência no trânsito são impressionantes. Na BR-050, o motorista do caminhão dirigia em alta velocidade na pista molhada. O veículo tombou e foi parar do outro lado da rodovia. Na mesma BR, um motorista embriagado dirigia em zigue-zague. Na BR-153, uma carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com um veículo de passeio. O motorista morreu na hora. No mês de maio, as campanhas de conscientização sobre os cuidados no trânsito são intensificadas. É o Maio Amarelo, que acontece desde 2014. Se você viu, você percebeu alguém com sinais claros, e que sinais seriam esses? Direção irregular, sempre buscando o centro da pista, outra condição normal à noite, faróis desligados, pode ter a certeza que o seu papel em denunciar através do 191, do 190, vai ser fundamental para salvar vidas.